Não está ninguém? Não está ninguém? Não, 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 não. Ele não entrou é becão, estou dentro do lugar. Onde é que ele está? Corre! Ai! Ai, não pode! Holy Céus! AW! AW aí! Está aí na Stash, na Stash! ST! ST! Stash! Aí! Pronto! Ouviste agora? Foda-se! Se quiseres o grito mais alto, já estou descançado. Dá-me essa merda. É só fazer para uma desclamação CSGONET aí no chat. Como é que vocês fazem para depositar? Chegam aqui ao saldo, colocam o meu código. Mica! Está automaticamente 40% de bónus, ok? Vocês têm vários métodos de pagamentos, ok? Como é que vocês fazem para... Como é que vocês fazem para tirar o comprovante e depositaram com o meu código? E... E com o saldo. Vocês chegam aqui ao store de pagamentos. Tiram a foto tudo completo. Vão ao meu Discord. Colocam lá onde esguibou o SSGONET. E mandam em privado no Insta, ok? Estou bem longe. Estão bem longe. Meio! Mete! 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 Dois! Dois meios. Nada. Bola lá De uma cara Estou soltinho agora Estou a entrar Maju Foi para o meio Vai, mora, mora, mora Logo, 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 o ultimo Agora passou a ser Agora, 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 no ultimo Acho que está a sorte, acho que não lhe tem É só de picar Não, não Calma, bala Calma Calma Atei, bomba Mostra a guardana O ultimo está para vós Achei na sur Peraí, balaico, peraí Lindo, bora, caralho Já está, já acabou, aló Bora Anda, eu não percebi, anda para onde Para a tua prima Ah E o que é no A? Isto é A Minas, peraí Ah, mano, está aqui nao, mano O cara está aqui nao O cara se arrepitou, opa Foda-se Foda-se Ah, manos, ah manos Vocês já estão a inventar merdas, mano Jesus Peraí Peraí Vocês já estão a inventar, pá Eu já estou, e não, um bocado foi ali na base Não comece a inventar, já estou a inventar Ah, um bocado na cuna de Etióptia Ah, já me estou a enervar Da pinta à faca, prefira-me na Butterflame, apura É muito mais Ah, BATER, 89 Muito obrigado, apura 3 danese 3 danese 3 danese 3 danese Muito obrigado Não tem nada Caiu, caiu, caiu Vai, 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 vai Não, não consigo Ah, tens a bomba Ah, não tem... Olha, peguei nao Passou o arco Não tem nada Não tem nada Não tem nada Não tem nada Eu até vou ver os níveis desses gajos Chiu, foda-se Mica, vou te explicar uma merda Neste mapa a gente precisa ouvir tudo Para de bater na puta da mesa Foda-se meu Jaleco Ah, mais respeito Tava-se, faz favor Tchau 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 Tchau